Eu vou falar aqui pra você hoje dois fatores externos que influenciam no aumento da sua ansiedade e que você pode fazer uma mudança pra tirar esses fatores externos que acabam aumentando sua ansiedade e assim você aliar com o seu tratamento pra que possa potencializar o seu tratamento da ansiedade, ok? Se você é novo, se você é nova por aqui, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joia Bertão Rodrigo e no nosso canal a gente te ensina a ficar emocionalmente forte se é isso que você está buscando no momento, então não perca tempo, inscreva-se agora no canal ative as notificações no sininho e deixe o like pro YouTube entender que você gosta dos nossos vídeos e recomendar vídeos novos pra você vídeos novos aqui no canal praticamente todo dia, então inscreva-se e se você é inscrito recorrente aqui do canal, seja bem-vindo, é um prazer vê-lo novamente e tê-lo novamente aqui assistindo nossos conteúdos de saúde emocional não esqueça, depois de terminar o vídeo, de ver a descrição do vídeo e seguir meu Instagram, arroba de Weberton Rodrigo se você quer saber então, quais são esses dois fatores externos que influenciam na sua ansiedade fique comigo até o final desse vídeo rápido e agora roda a vinheta bom, esse vídeo vai ser muito rápido conversando com alguns clientes lá no suporte do meu tratamento ou método CDA que é um tratamento online pra ansiedade, pânico, depressão, estresse é possível perceber dois padrões que as pessoas ansiosas repetem e esses dois padrões que as pessoas ansiosas repetem se eliminados, eles podem ajudar muito a controlar essa ansiedade não é que esses fatores sejam a causa da ansiedade veja bem, são coisas diferentes não é a causa da ansiedade em algumas pessoas até pode ser mas na maioria não mas eles ajudam a aumentar a ansiedade ok? e eu vou direto ao assunto direto ao conteúdo como é o foco aqui do nosso canal a primeira coisa o primeiro fator externo que acaba influenciando e aumentando sua ansiedade é o acúmulo de objetos que você não precisa exatamente sabe aquelas roupas antigas que você não usa mais e que tá guardada lá no guarda roupa sabe aqueles objetos antigos, objetos velhos aquelas coisas quebradas que estão aí na sua casa aquelas coisas que você não usa mais e tá aí fazendo tempo, fazendo hora pois é a sua mente, o seu cérebro ele capta tudo ao seu redor e quanto mais informações tiver ao seu redor mais ansiedade você vai sentir então é muito importante que você faça uma limpeza geral organize sua casa e daqui a pouco tem o segundo fator externo que influencia na ansiedade que tem a ver com essa questão da bagunça que aumenta a sua ansiedade então quanto menos esses objetos que você não usa quanto menos essas coisas espalhadas pela casa que não tem mais utilidade você não tiver mais relaxado e tranquilo vai ser o ambiente que você vive aqui a gente tá falando do ambiente que influencia na sua ansiedade e a segunda coisa e não menos importante na verdade mais importante é a questão da organização quando você está em um ambiente bagunçado seja no seu trabalho seja na sua casa você fica ansioso a bagunça ela ajuda muito a aumentar a sua ansiedade então quanto mais organizado você estiver mais tranquilo vai ser o ambiente mais tranquilo você vai estar então a dica que eu tenho que dar pra você hoje é essa organize o seu ambiente de trabalho mesmo que ele já seja organizado tente organizar mais de alguma maneira mudar algumas coisas tirar outras coisas organizar sua casa o seu quarto os ambientes que você fica por quê? quanto menos informação quanto mais arrumado está mais tranquilo é esse ambiente e mais relaxado você vai ficar então esses dois fatores externos influenciam muito na sua ansiedade e é isso se você gostou do vídeo deixe um like se você quer saber mais sobre tratamentos emocionais você pode clicar aqui ser direcionado ao meu whatsapp ou chamar nesse número que está aparecendo na tela e eu vou te direcionar o melhor tratamento por hoje é isso um forte abraço do Gilberto Rodrigo nunca se esqueça o sucesso está na sua mente e eu te vejo no próximo vídeo abraço e até lá espere um pouco gostou desse vídeo? então clique no joinha inscreva-se no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos e também se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais é só chamar no whatsapp que está aparecendo na tela forte abraço